Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nour Included na nossa base tubular. E eu estava pensando aqui em algumas coisas a respeito do viveiro das topeiras. Eu estava pensando que talvez seria interessante, é difícil você evitar a morte de uma topeira que ainda não colocou um ovo. É bem complicado você fazer isso a não ser que você crie vários viveiros que tenham o máximo de topeira. É possível que você crie o mínimo de topeira possível para você ter a certeza que ela botou um ovo. Mas eu acho que dá para pelo menos tentar separar as topeiras. O que é que está quebrado aqui? Cabo longo. Espera aí. Opa, tem alguma coisa conectada. Isso aqui não era para estar conectado. Mas não era mesmo. Não era mesmo para estar conectado isso aqui. Não tem nada a ver. A conexão aqui não existe. Beleza. Eu acho que eu vou criar mais um viveiro. Mais uma chocadeira. Porque aí vai sair muito ovo. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais controlar. Então eu vou dar um copicola aqui. Fazer isso aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. E aí eu acho que eu vou separar os ovos que vão subir e descer aqui. Deixa eu só cancelar isto e isto aqui para não acontecer cagada aqui. É aqui que eu tenho que olhar. Aqui sobe os ovos, né? Então eu tenho que separar isto aqui tem que ser assim, ó. E aí eu quebro aqui. E aí eu forneço um para cada. Copio as configurações deste para este. E eu estava pensando em criar mais uma sala aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Mais uma sala aqui. Talvez para separar só os filhotes. Eu não sei se vai valer a pena, mas seria legal como teste. Vou fazer assim. E colocar aqui... Somente filhotes aqui. Então aqui não iria mais filhotes de topeirinha. Só para pelo menos tentar evitar o máximo possível que... Eu sei que tem o mod e tudo mais do matadouro e tudo mais. Mas eu não estou com ele instalado aqui, tá? E eu não quero colocar outro mod durante a série que eu não quero correr o risco. Então aqui só vai topeira então agora. Aqui só vai topeira. Então o que eu faço aqui agora com este aqui? São dois na verdade, né? São dois pontos de soltura. Um aqui e um aqui. Esse ponto aqui, ele vai receber topeirinhas. Cadê? Topeirinha e prioridade 9. E esse outro ponto aqui... Ele vai deixar que fique... Ele vai autolaçar topeiras. Esse aqui. Ele vai autolaçar topeiras. E aí eles vão trazer aqui para baixo. Ó, tem que trazer essa topeirinha para cá. Então para a gente evitar que já aconteça a cagada aqui, vamos... Agilizar esses blocos aqui. Eu quero dar uma melhorada nisso aqui. Porque aqui vai sair muita carne disso aqui, mano. E eu quero que seja... Um pouco melhor essa situação aqui. Quero evitar que as topeirinhas... Deixar elas longe ali o máximo possível. Porque aí eu evito de ficar escovando elas e tudo mais. Elas também evitam delas ficarem comendo à toa, né? Porque elas comem também as topeirinhas. Então aqui eu vou autolaçar. Excedente. Zero criaturas. Topeira. Eu espero que isso aqui ainda funcione dessa maneira. Ou será que ela faz uma contagem global? Essa topeirinha aqui, ela já deveria estar aqui, né? Ah, vai soltar ali. Vamos ver. Ok, soltou a topeirinha. Ela não pode agora vir aqui e laçar essa topeirinha. Isso não pode acontecer. Só pode laçar essa topeira agora quando ela for adulta. Essa é a ideia que eu tive aqui. Ok. E aqui agora eu tenho que tirar, né? A topeirinha daqui. Aí. Daqui a ideia agora é autolaçar topeiras. Fichar os caras tudo super produtivo ali, ó. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Ok. Da onde eu posso puxar uma linha de energia pra cá, mano? Essa linha de energia aqui. Ela tá com... Nossa, 4 mil e cacetada. Essa aqui ela tá com 1920 de carga potencial, que seria todas as... Será que eu tenho? Eu tenho mais linhas aqui, mano, disponíveis. Deveria ter, pelo menos, né? Ó, essas linhas aqui, elas tão soltas, ó. O que elas tão ligando? Tá ligando os equipamentos de... Nossa. Aqui. Foi da minha... Eu ia fazer aqui o viveiro dos pacus e desisti, né? Olha só esse material de volta aqui. E esse aqui também. Quero que eu tô de volta. Ok. E aqui, ó. Tem uma linha disponível aqui. Vamos puxar ela. Ela vai vir por aqui. Vai subir aqui. Subir por aqui. E vai entrar por aqui. Nossa, quanta gente confinada. E vai entrar aqui. Um ponto de uma ponte longa aqui. Certo? E uma ponte comum aqui. Beleza. Esse cabo aqui danificou porque tava conectado ali, né? Mas agora não tem mais como acontecer isso, né? Essa ponte aqui não existe. Ah, foi porque eu copiei daqui pra lá, né? Isso aqui não existe. Isso aqui vai conectar aqui pra ligar tudo isso aqui. E... Ok, aqui já copiei as configurações. Então tem que puxar agora... Isso aqui pra cá. E colocar ovos de topeira aqui. Acho que assim vai ficar legal. Isso já dá uma ideia pra bases futuras, né? Ovo de topeira. Ovo de topeira. Fazer um pouquinho mais organizado. Uma maneira mais... Mais tranquila. Porque agora minha comida vai subir de uma maneira exponencial, né, mano? Aqui é tudo prioridade 9 aqui dentro. Pra cá atrás só a topeirinha. Tira as topeiras grandes daqui. E entrega em qualquer um desses dois aqui. Eu acho que esse aqui nem precisa, né? Esse ponto de soltura aqui. Mas tanto faz que os dois é pra soltar a topeira, né? É, se não tiver espaço eles soltam aqui atrás. Então tá de boa. Eu acho que é isso aqui que eu queria mudar. Nesse sistema aqui. Basicamente é isso. Agora é só esperar pra ver... O que vai dar. Agora aqui é só esperar a carne sair, mano. Aqui não tem ideia mais não. Aqui é só aguardar. Bom. Ok. Eu quero começar a iniciar um projeto aqui. Que eu já tô há algum tempo já pensando em fazer. Que é baseado nisso aqui, mais ou menos. Deixa eu dar uma afastada aqui. Como eu tenho... Eu quero começar a resfriar o mapa. Deixa eu ver a leitura de calor aqui como é que tá. Quero começar a resfriar o mapa. Então eu acho que eu vou criar vários... Setups desse aqui, de turbina. Copiar isso aqui, ó. E sair espalhando pelo mapa. São células de resfriamento, né? Seria mais ou menos assim, ó. Copiar isso aqui. E aí só troca os canos, né? Pra onde vai. Então seria uma ali. E aí a outra poderia ser... Aqui, mais ou menos. Acho que aqui tá bom. Duas. Aí a outra poderia ser lá embaixo, já no dióxido de carbono. É. Essa aqui poderia ser aqui, já. Depois eu só copio as configurações e passo pra cá. Ali só ficou faltando as estruturas, né? As turbinas. Onde mais? Deixa eu ver uma aqui. Assim. Próximo ao vulcão. Aqui. Onde mais? Aqui já tem uma estrutura, né? Acho que aqui já é o canto do mapa. É, aqui é o canto do mapa. E mais uma aqui. Por que não? Mais ou menos isso. Aí eu vou precisar de bastante... Super resfriador, né? Deixa eu ver quanto eu tenho. Isso aqui não é pra agora, tá? Eu só tô preparando, só. Que aí depois a gente vai espalhando essas... A gente vai espalhando isso aqui. Deixa eu ver. Super resfriador. Eu tô com 13 toneladas. Já dá até pra começar a fazer alguma coisa. Eita. Pô, confinado. Hum, acho que falta traje, hein? Eu vou aposentar de vez esses trajes aqui, mano. Chega. Pra mim, chega. Pra mim, chega disso aqui. Acabou. Já até tirei ali as estações já de lançamento. Agora eu vou tirar isso aqui de uma vez. E vamos dar uma melhorada aqui nessa... Deixa eu pôr pra desconstruir estruturas aqui, que é mais fácil, né? Desconstruir estruturas. Aqui. E aqui. Ok. E aí eu vou aproveitar essa entrada aqui pra... Pra dar uma mexida aqui. O que eu posso fazer aqui? Eita, vai estourar o símpano, né? O tanto de oxigênio que apareceu aqui, porque... Tava dentro da estação. Esqueci, mano. Eu quero dar uma mudada aqui. Eu quero dar uma mudada aqui. Deixar eles desconstruirem essas... Essas estações aqui. Eu vou transformar tudo isso aqui numa saída só. De traje. E agora eles já estão com acesso lá pra cima, né? É, agora já é um tubo só. É um tubo só. Eles já... Ah, tá. É verdade. Eu coloquei pra construir aqui as escadas. Eles já estão construindo. Tá vendo? Agora eles chegam até aqui os foguetes já com traje comum. E estão construindo o restante das escadas ainda pra chegar nos outros foguetes. Muito hidrogênio líquido. Fiz aqui uma escadinha. Pra caso precisar descer lá, eles conseguem chegar até aqui. Tranquilo. Tem escada pra chegar nos outros foguetes aqui do outro lado. Eu preciso só dar uma acertada nessa área aqui depois. Mas eu já aposentei os trajes. Vamos aproveitar esse episódio aqui pra dar uma mexida aqui. Vamos lá. Desconstruo isso aqui. Eu quero... Quero dar uma melhorada nisso aqui. Tem que passar esse sistema aqui pra outro lugar, né? Porque ele vai acabar me atrapalhando aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ih, mano. Tá horrível isso aqui. Vamos ver como é que eu vou passar isso aqui pra lá. Se eu colocar aqui... Ele desce aqui... E a ponta subiria aqui, né? Deixa eu ver. Copiar. Não, peraí. Desconstruir essa escada aqui. Tá. Tá. Aê, mano. Vou botar esse povo agora com o traje pra... Pra dar e vender. Fazer de ouro aqui. Porque eu tenho muito ouro. 400 toneladas de ouro. Saída de traje. Estação de traje. Já tem toda a estrutura aqui, né? Não preciso nem me preocupar. Tem oxigênio. Já tá tudo ligado, já. Ô, droga. Aí. Eu vou tirar isso aqui daqui. Copiar. E vou passar isso aqui pra cá. Ai, caramba. Eu não posso pôr aqui por causa do sensor. Mas se eu tirar aquele bloco ali, eu posso, né? Sem problema tirar esse bloco. Não vai zoar nada. Acho que eu tenho traje pra tudo isso aí, viu, mano? Ah, não. Os trajes de... A jato tá impossível. Não tá dando mais, não. Comida tá todo vapor, mano. Todo vapor. Acho que eu não tenho pimenta coquinha, né? É, pimenta coquinha. Acabou. Deixa eu ver se tá entregando uma estopeirinha aqui. É, não nasceu ainda. Tá pra sair os ovos aí. Mas eles tão pulmendo. Ah, tá faltando um regolito aqui, né? Por que que não tá descendo o regolito? Porque não tem regolito pra descer, Marcelo. Essa porta aqui não precisa mais dela. Posso desconstruir. Olha o regolito aqui. Ah, eu coloquei pra limpar o regolito aqui. Por que que eles não tão vindo limpar? Armazenar, na verdade, né? Seriam essas armazenagens aqui. Vamos ver quem é que a gente pode um pouco fazer isso. Uma galera aí que... Tá disponível pra esses trabalhos aí. 4 duplicantes pra armazenagem. Acho que tá de boa. Isolei aqui. Tá, beleza. Isolei mais ou menos, né? Porque isso aqui não é isolar, né? Deixar esse bloco aqui é... Perigoso. Olha o tanto de carne que tem aqui. Carne, feijão, brocoso. E mata aí, quando puder entrar. Tô indo atrás agora de tudo que tem no mapa disponível. Tô fazendo a limpa agora, mano. Eles tão confinados dentro da base. Porque tá faltando oxigênio nos trajes. Não é por falta de oxigênio, viu? É porque os trajes não tão dando conta mesmo. Aqui vamos colocar... Somente com vagas. E somente com vagas. E agora eu acho que eu já posso quebrar essa parte aqui. Desconstruir. Desconstruir aqui. Esse vaso aqui também. Na verdade, eu não preciso mais do meio, né? Não tem porque eu tenho esse meio aqui mais. Eu posso alterar toda essa parte aqui, mano. Vamos trocar tudo isso aqui, ó. Pelo menos isso aqui. Quebrar toda essa área aqui e fazer diferente isso aqui. Não preciso mais separar. Agora tá... Os trajes tão por igual. Tá enchendo já o oxigênio aqui. Vamos ver se a gente tem trajes o suficiente pra entregar. Mas eu acho que tem sim. Que aí ninguém mais fica preso dentro da base por falta de traje, mano. Porque às vezes tem o traje, mas não tem o oxigênio. Então uma bomba só não tá dando conta de alimentar uma linha. Se eu colocar tudo o traje aqui agora, é mais de boa. Pega a traje. Aí, beleza. Linha de baixo. Agora a linha de cima. Infelizmente não dá pra copiar as configurações de traje, né? Eles não conseguem passar pra cá, porque eu coloquei pra... Na verdade, eles deveriam conseguir, né? Porque agora tá... Na verdade, eles deveriam conseguir sim, porque... Se tem espaço vago, eles deveriam poder soltar o traje aqui do outro lado. Eu tô clicando pra entregar o traje, mas não tá ficando verde. Aí, acho que assim vai ficar melhor. Preciso mais separar. Mano, eu nunca mais faço traje a jato, mano. Nunca mais. Entrega aqui. Entrega aqui, beleza. Ok. Copia isso aqui. Coloca aqui. Você vem pra cá, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso trocar esse cano, né? Eu copiei a ponte. Tá certo, tá certo. E esse cano passa a ser aqui. Assim. Poderia... Eu acho que eu coloquei aqui, ou não coloquei? Deixa eu ver. Pode começar a construir ali já. Poderia aproveitar essa área aqui que tá gelada aqui e começar a fabricar um pouco de vidro, né? Quebrar isso aqui, ó. Fabricar vidro. Vamos precisar de vidro. Nossa, olha essa plantação. Olha aí. 100% a plantação funcionando. É louco. Comida demais. Mas só nesse episódio aqui já aumentou 300 mil calorias. Vai, mano. Leva essa carne aí embora, senão vai estragar. Hum. Nasceu a topeirinha ali. Ninguém veio buscar ainda, mas já já vai buscar. Deixa eu ver. Aqui dá 4 de espaço. Eu posso mudar aqui pra... Pra cá. E aqui pra cá. Eu tenho uns blocos de vidro. bloco de janela. Posso fazer um pouquinho ali. Eu posso fazer de... Ah, tá. Aqui tem plano de fundo, né? Estrutura de fundo. Quebrar. Mudar isso aqui um pouco. Eu posso fazer de... Eu posso fazer... Eu posso fazer... Tchau, tchau. 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 Tchau.